Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o missionário Cleiton Santos, seja muito bem-vindo mesmo. Se você é novo por aqui, eu quero convidar você a ser um inscrito de nosso canal. Nós estamos aqui diariamente, às 18 horas, trazendo vídeos de ensinamento bíblico que tem abençoado muitas pessoas e eu acredito que vai ser bênção para você. O objetivo aqui do nosso trabalho é incentivar você a ler a Bíblia, a ensinar a Palavra de Deus e ajudar os irmãos abordando assuntos importantes de nossa fé. Bom, hoje eu passei aqui rapidamente no canal para trazer o vídeo de hoje. Nosso vídeo de hoje é muito rápido. Eu só passei aqui para falar para você sobre cinco passos importantes para você aumentar a unção. Missionário, dá para aumentar a unção? Quando você entender o que é unção, você vai ver que dá para aumentar sim. Glória a Deus. Muito bem, vamos aqui para o passo a passo, para o vídeo não ficar longo, tá bom? E o primeiro passo, irmãos, é entenda o que é unção. Você precisa entender o que é de fato unção. Unção, irmãos, nada mais é do que o resultado de uma vida com Deus. Ou seja, unção é o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Então dá para aumentar a unção, porque a unção é o resultado de uma vida com Deus. Se eu vivo com Deus diariamente, se eu tenho uma vida de comunhão, logo eu tenho unção. Eu tenho o poder de Deus na vida, não é? Então a unção é o poder de Deus na vida de um cristão, na vida daquele que saiu do mundo e agora escolheu, claro, viver com Deus e viver na presença de Deus. Então quanto mais comunhão eu tenho com Deus, quanto mais eu me ligo mesmo com Deus, quanto mais eu me conecto com o Pai, mais unção eu tenho. Irmãos, e a unção faz toda a diferença. Claro que todo cristão tem o Espírito Santo, aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo na vida, mas a gente precisa desenvolver uma vida de intimidade com Deus. E a unção faz toda a diferença, irmãos. Eu fico meditando, irmãos, sobre a vida dos grandes pregadores do passado. Pregadores que pregavam em estádios lotados, sem ajuda de equipamento de som, e aquela mensagem impactava tanto que as pessoas paravam. A unção de Deus era uma coisa tão tremenda na vida do pregador que todo mundo no estádio parava, ouvia a mensagem, Jesus batizava com o Espírito Santo, pessoas eram curadas, milhares de vidas se rendiam para Jesus de Nazaré. E por que que isso acontecia? Porque simplesmente aquele pregador tinha vida com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Então se você quiser aumentar a sua unção, você precisa logo aumentar a sua vida de comunhão com Deus. E hoje por aí pregadores pregam usando um baita de um equipamento de som, com uma grande programação, e às vezes não é lá essas coisas, porque às vezes quem está pregando não tem vida com Deus. Então, irmãos, a unção é de suma importância, o relacionamento com Deus é de suma importância. Ok? Vamos lá para o segundo passo aqui rapidamente. Irmãos, tenham a vida de santidade. Você quer ter a unção de Deus na vida? Você quer ter o poder de Deus na sua vida? Você quer viver essa vida? Aprenda a andar em santidade. Irmãos, a santidade é de suma importância. A palavra de Deus diz, né, que na referência que está aparecendo na sua tela, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o baldrame de tudo. Se não tiver santidade, não tem vida com Deus, não tem unção de Deus, a pessoa pode até querer dar uma de quem tem unção, engrossar a voz, usar alguns métodos de oratória, né, para tentar dar uma de quem tem unção, de quem tem o poder de Deus na vida. Mas a unção é insubstituível, louvado seja o santo o nome do Senhor. Então, é preciso andar em santidade. A Bíblia conta a história de uns moços, aqui na referência que está aparecendo na sua tela, que eles foram expulsar um demônio, dizendo, olha, no nome do Deus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. E sabe o que foi que os demônios responderam? Olha, nós conhecemos Jesus, sabemos muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? E a Bíblia conta, irmãos, que os demônios partiram para cima daqueles moços, rasgaram as vértices deles e eles foram envergonhados. Então, se você quer ter a unção de Deus para expulsar demônio, claro que os demônios respeitam, é o nome de Jesus, né? Mas quem expulsa precisa estar em santidade, precisa ter vida no altar, precisa estar na presença de Deus. Claro, então aqueles homens foram envergonhados porque não andavam em santidade. Então, que a gente venha se preocupar com esse assunto, santidade, que tem desaparecido de muitos púlpitos por aí. Vamos se preocupar com esse assunto, irmãos, porque só vai botar o pé lá na porta do céu e entrar para dentro quem vive em santidade. Amém? Terceiro passo, seja um fiel leitor da Bíblia Sagrada. Irmãos, isso aqui é de suma importância. A palavra de Deus é o baldrame. A palavra de Deus é a vitamina do cristão, é o mapa do cristão, é a luz para o cristão. É o pão que mantém o cristão de pé. E é através da Bíblia que você vai aprender a se relacionar com Deus, a viver com Deus, a ter uma vida de intimidade com Deus. Logo, só vai ter uma vida de unção se você tiver uma vida na palavra de Deus. Quanto mais perto da Bíblia Sagrada você está, quanto mais tempo você gasta com o livro de Deus, mais unção você tem, mais a presença de Deus na sua vida você tem, mais você tem palavras para falar, mais você é usado na presença de Deus. E quem tem unção, como eu já falei, tudo o que ele faz é diferente. Se ele prega é diferente, se ele canta é diferente, se ele ora é diferente. Porque é uma pessoa, irmãos, que anda carregando o poder de Deus na vida. Glória a Deus, tem intimidade com Deus. Quando você vê a pessoa pregando, logo você diz, fulano tem unção. É o jeito que ele fala. A irmã fulana aí tem unção, tem vida no altar, tem vida com Deus. É o jeito que ela canta. Glória a Deus, Deus faz coisas tremendas e esse vídeo é um incentivo para você para buscar mais a Deus. Amém? Quarto passo, aumente seu tempo de oração. Eu estou falando de coisas básicas que todo mundo aqui conhece. Irmãos, aumente seu tempo de oração. Olha, irmãos, eu posso testemunhar que a minha vida mudou radicalmente quando eu comecei a mexer no meu tempo da oração. Quando você começa a ter uma vida de oração de verdade mesmo, tudo muda. Eu não estou falando de orar cinco minutos antes de dormir. Eu não estou falando em orar três minutos quando acorda pela manhã ainda dormindo ainda por cima da cama. Não. Eu estou falando de orar mesmo, irmãos. Em você entrar para dentro do quarto, trancar a porta e dizer, aqui ninguém entra, aqui é só eu e Deus. Agora eu vou conversar com o Pai. E você adota de verdade essa vida. Irmãos, tudo vai mudar. Glória a Deus. Estou falando de coisa que eu vivo. Tudo vai mudar para você e vai ser uma bênção. Glória a Deus. E a quinta dica que eu tenho para te dar, abandone o que te enfraquece. Abandone aquilo que te traz fraqueza. Uma vez uma irmã conversando comigo lá no Instagram e dizendo o seguinte, missionário, eu não sei o que acontece. Às vezes eu estou ousada tremendamente nas mãos de Deus, com a unção de Deus na vida, pregando, cantando. Tudo está indo bem. Eu estou com aquela vida mesmo ativa com Deus. Mas de repente tudo desmorona e tudo vai por água abaixo. E ela me perguntou, missionário, o que você acha que está acontecendo? E o que eu aconselhei para aquela irmã foi o seguinte, irmã, cuidado com aquilo que tira as suas forças. Cuidado com aquilo que te enfraquece. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Aquilo que você faz que deixa você fraco, que deixa você de cabeça baixa. O pecado, irmão, enfraquece qualquer pessoa. O pecado faz você baixar a cabeça, pensar em desistir, pensar em abandonar a missão. Enfim, abandone aquilo que tira a sua força. E você sabe muito bem porque o Espírito Santo fala para a gente quando a gente faz uma coisa que desagrada a Deus. E quando a gente passa a desagradar a Deus, quando o cristão desagrada a Deus, a unção de Deus, o poder de Deus que está na vida dele, vai embora. Você só é o que você é porque Deus está com você. Você só é o que você é porque a presença de Deus está te envolvendo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se a unção de Deus desaparecer de você, meu irmão, você vai ser simplesmente mais um por aí. Então, não queira ser essa pessoa, mas queira ser a pessoa que está direto, aleluia, conectada com o Pai, conectado com o Pai. Amém? Então, você quer aumentar a sua unção? Entendo que é um são, que é um relacionamento com Deus, é uma vida diária com Deus. Unção é o resultado de uma vida de comunhão, é o poder de Deus que vem sobre a vida da pessoa que se relaciona com o Pai. Segundo passo, tenha uma vida de santidade. Terceiro passo, seja um fiel leitor da Bíblia. Terceiro passo, aumente o seu tempo de oração. E quinto passo, abandone o que te enfraquece, o que tira a sua força. Amém? Essa foi a palavra de Deus de hoje. Eu acredito que Deus tem falado com você. Eu acredito que você tem ouvido a voz do Espírito Santo. Meu irmão, coloca em prática, tá bom? Coloca em prática. Quero te convidar a mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Tira um print agora desse vídeo. Me marca lá no Instagram. Manda para os seus amigos. Coloca no status do WhatsApp, tá bom? Manda para todo mundo, porque assim você ajuda o canal no nome de Jesus. Vamos agora orar, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Pai, nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra. Eu quero pedir a sua bênção sobre cada pessoa que agora recebeu esse ensino bíblico. Traga sobre essa pessoa a tua graça e tua misericórdia. Ensina essa pessoa a te buscar diariamente. Ensina essa pessoa a amar o teu poder e a querer estar contigo diariamente. Pai, eu apresento agora todos os inscritos desse canal, todos aqueles que estão agora acompanhando essa palavra, meu Senhor. Rogo a tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Estou deixando aqui dois vídeos na tela. O de cima é para membros, o de baixo é para todo mundo, tá bom? Continue no nosso canal, continue por aqui. Aguarde o vídeo de amanhã, que nós preparamos uma palavra especial para o seu coração, tá bom? A paz do Senhor, irmãos. E até o próximo vídeo. Querendo Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.